Agora aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre o curso do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, sobre a Organização das Nações Unidas, Instituição para a Paz. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Tiago Dias, ele é advogado e professor. Bom dia, doutor Tiago, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Bom dia, Júlia, bom dia a todos, bom dia cidadão, bom dia a todos. É um prazer falar aqui com o senhor e de um tema tão essencial, né? Para quem está em casa, nos assistindo nesse momento, eu gostaria de começar que o senhor explicasse de forma resumida qual é o trabalho da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas foi criada há 75 anos, ela tem um papel essencial para a busca da paz. Ela foi criada no contexto do final da Segunda Guerra Mundial e o objetivo era evitar um conflito como o que ocorreria em 1945, a Segunda Guerra Mundial, e o que já tinha ocorrido com a Primeira Guerra Mundial. A ONU, então, em razão disso, cria toda uma série de países, as potências que ganharam a guerra, criam essa instituição que é a Organização das Nações Unidas, que foi crescendo ao longo do tempo, hoje tem 195 membros, 196 membros, desculpe, e o objetivo dela é tanto ser um parlamento para o mundo, em que reúnem vários países, esses 196, que ajudam, contribuem na elaboração da legislação internacional, do direito internacional, mas também como um governo, uma espécie de um auxiliar aos governos desses países também, auxiliando na parte econômica, na parte social, humanitária, que muitas vezes é o papel que a ONU é vista pelas pessoas, pelo cidadão no dia a dia, ele associa a ONU a esse papel humanitário, mas é muito mais do que isso, e o objetivo do curso é falar sobre esses papéis todos, variados. Desculpa, doutor, justamente essa questão, né? As pessoas estão acostumadas com essas ações humanitárias em todo o mundo, né? Mas também a ONU tem essas outras especificações, e justamente aproveitando o gancho da sua fala, o quanto, né, o senhor falou, o parlamento do mundo, né? Enquanto trazer esse tema do parlamento do mundo para o nosso parlamento paulista? O objetivo, em razão mesmo desse aniversário da Organização das Nações Unidas, esses 75 anos, é trazer como aquele grande parlamento influencia os nossos parlamentos locais, tanto os parlamentos nacionais quanto os parlamentos locais, parlamentos regionais, inclusive os parlamentos municipais. Muitas vezes o país, os vários países que fazem parte da ONU, eles incorporam determinadas normas de direito internacional, e essas normas vão fluindo dentro do sistema, e vão para os parlamentos, refletem nos parlamentos locais, como muitas vezes ocorre no próprio estado de São Paulo, e nos outros estados da federação. Isso é da natureza das coisas. Muitas vezes, é quase como se existisse uma energia que fluísse, no sentido de incorporar determinadas legislações. Obviamente que muito não é incorporado, em razão do interesse e da soberania nacional, e próprio dos interesses das assembleias locais e do cidadão local. Mas também, por outro lado, muitas vezes, é necessário essa incorporação para fins de resguardar e auxiliar esses governos locais. Então, o objetivo é mostrar como que a organização está na vida do cidadão. E justamente, o quanto também a ONU pode fazer parte desse dia a dia do cidadão, em que às vezes o cidadão não conhece a fundo o quanto a ONU pode estar por trás de tudo isso. Nesse momento de pandemia, a gente sabe o quanto também a Organização das Nações Unidas está atuando em todo o mundo, para que se diminuam os impactos sociais e econômicos. Então, como hoje a ONU tem se pautado diante da pandemia no Brasil e aqui no mundo? E aqui no Brasil e no mundo, isso? Essa pergunta é muito interessante, porque, inclusive, nós vamos abortá-la com mais detalhes no curso. Mas a questão é, a Organização das Nações Unidas tem limites orçamentários. Ela tem um papel extremamente importante, como nós falamos e vamos falar, mas ela também fica muito restrita à questão dos seus orçamentos. O orçamento das Nações Unidas é um conjunto de contribuições desses países-membros da organização. Nós sabemos que, nos últimos anos, o orçamento caiu muito, foi muito reduzido em razão do principal financiador, que foi os Estados Unidos. Ele fez uma redução nesses orçamentos, na contribuição ao orçamento das Nações Unidas, o que influenciou e impactou bastante o orçamento da organização. E hoje, nesse estado pandêmico que nós estamos vivenciando pelo mundo, a gente vê esses reflexos de como a organização ficou limitada ou está limitada, mas, ainda assim, fazendo um grande trabalho nessa questão humanitária. Ainda que tenhamos críticas ou coisas assim. Mas a organização ainda é muito importante e o objetivo é, nesse curso, apresentar o quão importante ela é e o quanto ela chega no cidadão. E, por exemplo, nessa pandemia, como ela está auxiliando e buscando reduzir determinadas questões sociais, determinados problemas que afligem o mundo. E, doutor Tiago, quando a gente fala em aproximar o Parlamento Paulista dessas questões, o ELP faz muito bem isso, de aproximar o Parlamento Paulista com temas tão latentes e importantes da sociedade. A gente sabe que em cada país a ONU tem os seus escritórios para poder voltar as atenções para o problema específico daquele país. Quando a gente traz um tema como esse para o Parlamento, também ajuda em como o Parlamento, a gente está falando aqui da LESP, em ter essa interlocução com a ONU para ajudar nas demandas também do Estado. Sim, concordo. E é isso mesmo que nós vemos. A importância de que o cidadão local, o cidadão na sua cidade, no seu Estado, perceba a importância da organização, perceba que ela, a organização, se encontra no seu país, ela tem escritórios, ela tem uma contribuição. O escritório não é uma espécie de uma representação diplomática apenas da organização das Nações Unidas naquele país, mas ela é um escritório que tem funções executivas, de trabalhar, verificar números, trabalhar com... Analisar os problemas, trabalhar a estatística que ela reúne conveniada com os governos nacionais, então, por exemplo, reúne dados com o governo brasileiro, com os governos locais também, verifica esses números e oferece sugestões. Se o país pede, muitas vezes é o que ocorre, ela fornece a ajuda necessária. O Brasil, aliás, e São Paulo, inclusive, tem um papel muito importante nisso, o Brasil sempre contribuiu para a Organização das Nações Unidas, sempre contribuiu, ofereceu sugestões e também contribuiu, especificamente, uma série de ações. O cidadão brasileiro, muitas vezes, associa, inclusive, o Brasil a questões de missão de paz, porque o Brasil tem um histórico muito interessante e muito bonito nessas missões de paz ao redor do mundo. Então, é interessante como, por exemplo, São Paulo contribuiu com isso na sua história, mais de 100 anos, desde a província paulista ao Estado de São Paulo. O Estado ofereceu muita ajuda, contribuiu muito com a organização, ou que era a antecessora da Organização das Nações Unidas, que era a Liga das Nações, que nós vamos, inclusive, falar dela no curso, e depois, nas Nações Unidas, com uma série de membros, inclusive parlamentares de São Paulo, que contribuíram na Organização das Nações Unidas. Isso é muito interessante, nós vamos poder abordar isso com mais profundidade no curso. E nós estamos falando sobre o curso, né, doutor Tiago? Aí, para quem está em casa e possa surgir alguma dúvida, esse curso, ele é aberto, vai ser de forma virtual, né? Até porque estamos em meio à pandemia. Esse curso, qualquer pessoa pode fazer, no sentido, é voltado para um público específico ou não? Não, o interesse nosso é trazer o curso para o cidadão. Não queremos aqui fazer um curso apenas para estudantes de relações internacionais, de direito, de economia. Nós queremos fazer um curso amplo, trazer nesses três dias de curso, buscar, mostrar para o cidadão, não apenas para o estudante, mas para todo cidadão paulista, qual a importância da organização. Então, o evento, ele é aberto, ele vai, inclusive, para os estudantes que têm interesse em uma série de razões acadêmicas e tudo mais, vai ser dado certificado do curso. E, sendo um curso online, permite com que mais pessoas participam. E isso é muito importante. Uma outra questão, né? Nós estamos falando dessa relação internacional, né? O senhor acabou de falar. O público-alvo não são apenas estudantes da área de relação internacional ou quem já tem uma proximidade com esse assunto. Me parece que, com a pandemia, doutor, essa questão do internacionalizar, né, se tornou ainda mais latente. O quanto você precisa pensar, não só em consequências para o seu país, mas também para o resto do mundo, né? Como, então, a ONU pode ter esse papel de agregador do mundo? Ela já era em um sentido de questões humanitárias, como o senhor disse. Mas a pandemia nos traz outras realidades, está nos trazendo outras realidades de que é preciso uma colaboração mundial. Senão, a gente não vai para frente. Sim, e, inclusive, sobre isso, nós vamos, um dos dias do curso, não me fale o segundo dia, que vai ser o dia 4, agora de junho, nós vamos apontar um aspecto da ONU, que é a ONU econômica, e que está há alguns anos com pouca força na organização, mas que agora a gente volta a ver como o próprio secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, está chamando a atenção novamente para esse setor da ONU, que é o Conselho Econômico e Social. É aquele lado econômico da Organização das Nações Unidas e que, durante a Guerra Fria, teve muita importância e teve uma contribuição muito importante. Esse Conselho Econômico e Social, aliás, foi presidido duas vezes por brasileiros, e o Conselho Econômico cuida dessa questão, tanto humanitária, mas cuida, acima de tudo, de propostas para o desenvolvimento econômico dos países, soluções para determinadas crises financeiras. Então, hoje a gente vê o Conselho Econômico, desde o ano passado, aliás, trabalhando muito com várias proposições, que possivelmente nós veremos serem aprovadas na Assembleia Geral das Nações Unidas agora desse ano, que ocorrerá em setembro, e como isso vai influenciar a questão de como os países querem se desenvolver e como eles querem ligar suas cadeias produtivas. Porque nós vimos na pandemia que as cadeias produtivas globais, elas se mostraram frágeis na questão de acesso a determinados insumos, a questão do acesso aos fármacos em si, e hoje a gente vê isso, e nas Nações Unidas, aliás, neste momento o Conselho Econômico e Social está trabalhando com essa situação, e então a gente vê o reflexo disso, assim, muito nítido. É que o cidadão acaba não vendo isso, não vê essas origens, de como surgem esses debates, e depois ele, por uma série de outras questões, ele vê os resultados disso, mas ele não vê como essas coisas se iniciam. Então, o curso também tem esse intuito. Perfeito, doutor Tiago, muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor. Bom curso, então, aqui no ILP. Obrigado, nós que agradecemos. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.